Vou trazer detalhes agora aqui no Jornal do Piauí sobre a operação de combate a um esquema de tráfico de drogas que sustenta foragido da justiça no litoral Piauí. Esse trabalho intenso feito no litoral e nós vamos trazer detalhes ao vivo aqui no Jornal do Piauí com a repórter Gorete Santos. Gorete, a Polícia Federal, mais uma vez, fazendo a operação para combater os grupos organizados no litoral piauiense. Gorete. Exatamente, Joelson. Essa operação de hoje com o objetivo de cumprir 20 mandados judiciais, 11 de prisão e outros 9 de busca e apreensão. Essa operação é comandada pela Polícia Federal, pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, que é comandada pela Polícia Federal, mas que tem a participação também das polícias civil, militar, rodoviária federal e penal. Segundo as investigações, esse grupo criminoso, que é o alvo dessa operação de hoje, Joelson, ele age no sentido de sustentar atividades ilícitas do chefe dessa organização, que é um foragido da justiça. De acordo com as investigações, esse homem, ele responde atualmente, há contra ele atualmente seis mandados de prisão e já foi preso outras vezes, várias vezes, na verdade. Então, a operação tinha esse intuito de desarticular esse grupo criminoso, que sustenta essas atividades ilícitas e é responsável ainda por traçar e organizar as rotas de fuga desse chefe. Essa operação de hoje é uma continuidade de outro trabalho desenvolvido pela FICO no mês de abril, também na região litorânea, aqui do estado do Piauí, na época, a operação batizada de auxílio e tinha mais ou menos o mesmo objetivo, desarticular organizações criminosas especializadas no tráfico de drogas, na lavagem de dinheiro e que, segundo a Polícia Federal, também é um grupo responsável por inúmeros homicídios na região. É o trabalho integrado dessas forças de segurança para combater o crime organizado, principalmente na região litorânea aqui do estado do Piauí. João Elson. Muito obrigado, Gorete Santos, pelas informações aqui no Jornal do Piauí sobre a operação deflagrada no norte do estado. Um abraço a todos vocês em Parnaíba, acompanhando o nosso Jornal do Piauí. Parabéns à Polícia Federal pela iniciativa, pelo trabalho primoroso que faz nesse combate às facções.